Bom dia, hoje é sábado, vou começar mais um vlog do meu final de semana para vocês. Hoje eu acordei oito horas, fiquei fazendo o roteiro de duas publicidades, fiquei até umas dez e meia, escrevendo, reescrevendo, vendo o que daria certo. Porque fazendo o roteiro eu economizo muito tempo durante a gravação, facilita muito, sabe? Então eu fiz dessas duas, falta fazer de uma, depois eu vou fazer, acho que eu vou gravar amanhã essa. Enfim, então eu tomei café, fiz o roteiro, agora eu já tomei um banho, fiz a minha maquiagem e vou arrumar meu cabelo para gravar os conteúdos. Eu quero gravar aqui uma comprinha da Zara também. Quero, aí toda vez para você eu tenho que gravar uma publicidade que é externa. Não vou gravar aqui em casa, vou gravar em outro lugar, que é da bolsa que chegou para mim, eu mostrei no último vídeo para vocês. Enfim, gente, tá um dia super corrido, à noite eu tenho formatura, eu vou me arrumar desse vlog junto com vocês. Eu não comprei vestido, porque eu já tenho uma formatura no dia 16, sábado que vem, que eu já vou comprar um vestido. Então, para não comprar dois, eu decidi usar um que eu já tenho aqui em casa. Eu já tenho duas fotos com ele, já fui em dois casamentos, mas vou usar hoje de novo, até porque a roupa não é descartável, né? E eu acho ele muito bonito, já dei uma enjoada do modelo de verdade, assim, sendo bem sincera. Mas vou usar, vou tentar fazer uma maquiagem bem bonita, um cabelo bem bonito e vai estar ótimo, entendeu? A formatura, se eu não me engano, começa a 10 horas da noite, então eu tenho bastante tempo. Eu tenho a tarde toda para gravar o que eu tenho que gravar. Agora, só meio dia e meio, eu acho. Então, faz bastante tempo que eu estou acordada, mas eu também já arrumei meu quarto, já organizei em cima da cama as coisas que eu tenho que gravar, porque eu não consigo trabalhar na bagunça, gente. Eu fico muito estressada. Então, eu fiz tudo isso antes de começar a me arrumar, porque como está muito calor, eu queria ficar, assim, sem suar, sabe? Vou pentear aqui o cabelo, para poder secar. E eu só não sei se eu vou ondular ele. Vamos ver, se ele ficar bem bonito, só com a escova secadora? Ah, não sei. É porque onda, ele fica mais bonito, né? Só que se eu fizer a onda agora, talvez não fique bonito à noite. Então, não sei o que eu vou fazer, não. Estou animada para esse final de semana. Eu não sabia se eu ia nessa festa de formatura, porque o Bruno está com o Danny, então eu fiquei esperando ele me falar se ele estava ok para ir nessa festa. e ele disse que hoje está tudo bem. Então, nós vamos. Eu acabei de lavar meu vestido. Então, agora eu vou secar rapidinho o meu cabelo. Eu nem vou mostrar muito. Vou deixar para mostrar mais essa parte de ir arrumando à noite mesmo, para não ficar muito maçante para vocês. Então, bora lá, antes que fique muito tarde. Acabei de secar o cabelo e, como eu falei para vocês, eu já organizei tudo aqui em cima da cama. Vou começar abrindo esse pacote da Zara. Vou postar lá no Instagram. Essa blusinha aqui eu só vou gravar um look durante a semana para a faculdade, então não precisa ser hoje. Essa bolsa eu preciso postar um conteúdo hoje no Instagram. Essas peças aqui de lingerie eu vou produzir um conteúdo, talvez amanhã, depois eu mostro para vocês. Esses produtos aqui da princípio eu quero testar junto com vocês aqui no YouTube, lá no Instagram, porque eu ainda não testei. Esse desodorante natural eu preciso gravar sequência de stories. E essas semi-joias da Potere, eu preciso fazer uma foto para o feed hoje e gravar sequência de stories para postar a segunda. Esses dois aqui são para postar a segunda, dia 11. E isso daqui dia 9 hoje. Isso daqui até dia 14. E é assim, gente. Eu vou já gravar. Não vou andular meu cabelo, porque senão eu vou enrolar bastante tempo. Acabei de gravar o conteúdo lá para o Instagram, abrindo meu pacote da Zara. Comprei três blusinhas básicas, vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, está tão quente aqui, gente, que cabelo ondulado. Sofre, porque eu quero ele liso, né? Só que ele não fica liso. Ele fica com essas coisinhas assim, ó. E aí fica liso e um negócio, por exemplo, um chifrinho aqui. Tem que ficar abaixando toda hora. Se você sofre com isso, comenta aqui também. Ah, é muito ruim. Mas enfim, aí deu certo o vídeo, eu acho, né? Depois eu vou ver na edição. Vou mostrar para vocês aqui, para quem não tem Instagram. Peguei essa blusinha preta básica. Nossa, eu estou apaixonada no tecido dela. É muito fresquinho. E as roupas de lá são de qualidade, né, gente? Eu amei esse modelo, com essa manguinha mais compridinha. Essa golinha mais fechada. Adorei. Com essa calça, então, principalmente. Vou colocar outra para vocês verem também. A segunda blusa é essa regatinha cinza, meio chumbo. Que eu vi muitas blogueiras usando. Eu peguei essa da Zara, que tem esses rasgadinhos aqui, ó. E é nesse chumbo bem bonito, grafite. Está na minha cartela de cores. É verão suave. E eu vi que tem na C&A. Só que na C&A, eles não estavam entregando para o meu estado, para Minas. Não sei porquê. Deve que não tinha nenhuma loja aqui perto. Mas, enfim. Ela é bem compridinha, assim. Dá para colocar por dentro da calça. E eu estou nessa pegada de regatinha mais arrumadinha. Estou gostando muito. Quero outras cores já. E a terceira que eu peguei foi essa branquinha. Eu uso muito esse estilo de blusa. Principalmente para a faculdade. Eu tinha uma da Renner, só que ela estava bem manchadinha aqui, assim. Não sei porquê. E aí, eu peguei uma quase igual. O tecido é bem gostoso, ó. Bem fresquinho também. E foram essas as blusinhas. Agora, eu vou gravar as publicidades que eu falei para vocês. Eu estou suando. Dá para ver, né? Ai, mas vou passar um secador para secar o suor. Sei lá. Vou arrumar esse cabelo de novo. Olha aqui, gente. É disso aqui que eu estou falando, ó. Cabelo liso, mas a raiz entrega que não é um cabelo liso, entendeu? Bom, gente. Agora são cinco e meia. E eu tentei tirar foto em alguma rua com um portão bonito. Não deu muito certo. Porque a minha mãe foi tentar me ajudar. Mas ela não tem muita experiência em foto. E choveu. Estava nublado. Não estava com luz mais natural. Então, assim. Não ficou boa a foto. Eu tinha que ter postado hoje. Eu vou tentar ver se alguma salvou. Se não salvou, vou ver o que eu faço. Mandar um e-mail para a merca. Já chorei de, assim, desespero mesmo. De nervoso. Ai, gente. Não é fácil, não. É porque eu fico nervosa, ansiosa. Porque eu só tenho o final de semana para fazer isso. Entende? Se eu tivesse outros dias da semana, seria muito mais fácil. Só que como eu só tenho o sábado e o domingo. E eu tento fazer tudo no sábado para poder descansar domingo. Me bate um certo desespero quando as coisas não dão certo. Mas, enfim. Eu vou tirar minha maquiagem. Comer alguma coisa que até agora eu não sei. E daqui a pouco eu vou ter que começar a arrumar para a formatura. Eba! Fazer outra maquiagem, outro cabelo. Mas bora, né? Agora já são nove e meia. Depois que eu gravei aquele take para vocês, eu comi. Tirei a maquiagem. Tomei um banho. Lavei o cabelo de novo. Sequei. Descansei. Dei um cochilinho, assim, de 45 minutos. Agora eu tomei outro banho. Porque é tão calor, gente. Eu não consigo não tomar banho, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de ser bem fresquinha, sabe? E esse barulho é chuva. Tá caindo. O maior pé d'água aqui na minha cidade. Eu vou colocar essa daqui porque eu não achei outra dessa. Tá chovendo muito, assim, bem forte mesmo. Sabe aquela chuva que dá até estralo? Enfim. Tomara que pare, né? Logo. Senão vai acontecer igual no ano novo que choveu bastante. Meu cabelo ficou desse tamanho na festa. Mas, enfim. Bora começar, então, né? A fazer maquiagem. Porque eu pretendo ir dez e meia. A festa começa dez. Acho que eu já falei pra vocês, né? Eu vou fazer uma maquiagem bem cara de bonito, assim. Tentar fazer, assim, uma maquiagem diferente. Mas não tanto pra não errar, sabe? Eu vou começar aplicando a bruma fixadora. Pra dar uma fixada na maquiagem. Eu nem sei se tá no prazo de validade ainda. Tá, ainda tá. Eu tô tomando energético. Com esse daqui de manga. Eu acho muito gostoso. É... Não gosto de tomar sempre. Mas, nesses dias que eu não tenho outra opção. É melhor do que ficar desanimada na festa, né, gente? Uma festa, assim... É... Bom curtir e aproveitar. Então, por isso que eu vou tomar esse daqui hoje. Vou hidratar o meu rosto, então. Com esse creme da Creamy. E eu vou fazer a minha maquiagem aqui junto com vocês nesse vlog. Sábado que vem eu vou gravar a minha maquiagem separada. Então, se você não gosta muito dessa parte da maquiagem, pode pular pra frente. Não tem problema. Mas eu sei que muita gente gosta de ir ver. Porque eu gosto de conversar sobre vários assuntos quando eu tô aqui sentada conversando com vocês. Parece que eu tô, assim, uma chamada de vídeo mesmo com amigas. Vou aplicar um pouquinho de primer. Esse daqui é da L'Oreal Blur Mágico. Faz bastante tempo que eu tenho ele. Tá vencido, com certeza. Só que eu não uso muito. Então, por isso que ele não acaba. E eu não vou jogar fora, né, gente? Então, eu vou aplicar aqui, assim, do lado do nariz. Que eu tenho os poros mais dilatados aqui na testa, no queixo. Próximo passo da minha maquiagem vai ser a base. Eu não costumo passar sempre. Mas, pra casamento, formatura, eu acho que é essencial um pouquinho de base. Eu vou aplicar essa da Mari Maria Cover Up. Base mate. E a minha é a cor 2. E tá nesse estado aqui. Eu usei só uma vez. Ela veio pra mim, assim. Eu comprei aqui na minha cidade. E eles tiveram coragem de vender isso daqui, gente. Vocês têm noção? Eu tenho que deixar ela fora da gaveta, porque senão vaza tudo. Mas, enfim. A próxima que eu vou comprar, quando essa aqui acabar, no caso, vai ser a da Nina. Nina Secrets. Porque eu acho os produtos dela muito bons. Pronto. Apliquei aqui pra fazer uma cobertura total na pele mesmo. Vou espalhar com a esponjinha da Mari Saad. Tô aqui espalhando a base. E lembrei de falar com vocês sobre um assunto. Antes que vocês deduzam errado. Aquela hora que eu meio que desabafei com vocês sobre estar nervosa, sobre a foto não ter dado certo. Eu não estava sendo ingrata de forma alguma. Estou muito feliz de poder trabalhar com várias marcas. Mas as marcas não sabem da minha rotina. Então, eu tenho que me virar pra produzir os conteúdos. Então, isso que eu mostro pra vocês é mais do que a realidade. Assim, antes eu não mostrava. Mas hoje eu sinto que eu posso mostrar isso pra mostrar pra vocês que nem tudo é perfeito. Não é assim que funciona, entende? E aí, amanhã é outro dia. Amanhã eu vou tentar tirar a foto que eu precisava ter tirado hoje. Mas em nenhum momento, assim, achei ruim. Não tô sendo ingrata, porque esse é o meu sonho. E eu tô muito feliz de poder trabalhar com essas marcas. Eu só queria ter mais tempo disponível pra isso. E eu não esperava que hoje ia chover, entendeu? Por favor, não deduzam coisas erradas. Porque na internet, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso, né? Infelizmente. Mas enfim, base aplicada. Agora eu vou passar corretivo. Esse daqui da Rubikissis, no tom 15. Esse meu tá acabando, mas eu já comprei outro. Porque eu não posso ficar sem corretivo, gente. Eu uso todos os dias. Corretivo aplicado. Agora eu vou aplicar um pouquinho do blush cremoso. Eu sinto muita falta de ter contorno cremoso. Eu queria comprar o da Mari Saad. Mas eu sempre esqueço de comprar. E as minhas maquiagens são sempre as mesmas. Mas enfim, eu vou aplicar aqui. Bem subindo mesmo. Igual vocês sabem que eu gosto. Não vou aplicar no topo do nariz, porque eu quero uma maquiagem mais profissional. Mas noite, assim, não tem por que ficar natural, sabe? Então, não vou aplicar. Se fosse durante o dia, eu até aplicaria. Vou aplicar aqui um pouquinho. Pronto. E agora, eu vou oscilar com o pó da Playboy. O meu é no tom 01. E o pó aqui, gente, vai igual água. Vou tirar o acúmulo aqui, ó. E pegar com a bundinha da esponjinha e fazer uma caminha aqui. Vou espalhar esse pó com o pincel bem gordão. Vou fazer um pouquinho de contorno. Só pra não passar em branco. Vou usar esse pó facial da Ruby Rose. É o PC21, se eu não me engano. Vou aplicar só um pouquinho. Aqui assim, ó. Só pra dar um tchan mais nessa maquiagem. Não vou chegar muito pra dentro do rosto. Quero mais aqui mesmo, assim. Então, sumi, sumi, sumi. Ah, sumi, sumi, sumi. Quem lembra da Marisade falando isso? Ela dava vários tutoriais, né? Aqui no YouTube. Saudades. E a Bianca Camargo também. Elas abandonaram o YouTube. Mas, gosto dela mesmo assim. Com o restinho do pincel, eu vou passar aqui, ó. No queixo. E aqui na raiz do cabelo. Eu não aguento mais o calor. Gente, o verão é uma coisa. É chuva, é calor, insuportável. E é cabelo frisado. Fica desse tamanho. Eu acabei de secar. E era pra ele estar baixinho, sabe? Enfim. Vou aplicar o blush. Vou usar esse daqui. Vou misturar um pouquinho com esse cintilante aqui. Pra dar um brilho. Que eu gosto. Sei lá. Dando batidinhas assim. Vou pesar um pouco mais na mão. Porque tá de noite. Pra maquiagem aparecer, né? Se não, parece que não tem nada. Dá um sorrisinho assim. Ai, será que eu aplico aqui no meio? Eu nunca sei. Acho que não sou. Dá um sujeirinho assim. Pronto. Vou colocar aqui no queixo. Suma, suma, suma. Bastante. Agora eu vou aplicar o iluminador. Vou usar esse da Ruby Rose. E vou aplicar bastante também. Bem aqui em cima do blush, do contorno. Tô começando a ficar animada. Às vezes, gente, você não tá desanimada. Você só tá se sentindo feia, né? Igual a Bely Alves fala. Comecei a acompanhar ela. Tô gostando muito. Eu, muitas vezes, quando termino de me arrumar, fico de boa, sabe? Fico super animada. Hoje nem precisei terminar. Já tô me sentindo assim. E essa chuva aqui não para. Vou aplicar agora a Bruma, porque já apliquei todos os produtos em pó. Eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Vou usar o trio da Ruby Rose. E vou fazer uma sobrancelha mais marcada, já que é festinha. Sobrancelhas preenchidas. E agora chegou a parte que eu sempre não sei o que fazer. Eu tenho duas paletas de sombra. Essa daqui da Nádia Tabasco. Que tem essas cores lindas. E eu tenho a da Mari Saad, que é a que eu uso sempre. Essa daqui. Nine Shades. Não sei falar. Essa. Que tem as cores super parecidas, né? Eu vou começar pela que eu sempre uso, né, gente? Pra não dar nada errado. Eu vou fazer o meu côncavo com esse marronzinho aqui, ó. Que eu uso sempre. Eu queria fazer um olho mais marcado, com um pouquinho de brilho. Eu vi algumas inspirações. Vamos ver. Vou fazendo aqui um pouquinho, sem pressa. E... Vou mostrando pra vocês. Vou aplicar e vou esfumando já. Eu esqueci de colocar essa fita. Então, vou colocar agora. Tirar um pouquinho da cola dela, assim, na minha mão. Igual as blogueiras fazem. E vou colocar aqui no finalzinho pra delimitar a sombra. Porque fica bem mais bonito quando é assim. E não cola, vai. Assim. Bem gatinho. E eu gosto de fazer isso porque como eu sou iniciante, eu nunca fiz curto de maquiagem nem nada, eu acho melhor ter um controle, sabe? Então, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de sombra. Porque agora eu não fico com medo, sabe? Na sombra. Pronto. Côncavo feito. Agora eu vou pegar um marrom mais escuro. E vou... fazer tipo um delineado esfumado. Ah, gente. Essa é a maquiagem que eu sei fazer. Vocês me desculpam. Mas eu vou tentar dar uma mudada. Não sei se eu vou conseguir. Vou ver com esse pincel que é chanfrado, mas ele é gordinho ainda. E aí eu vou tentar puxar aqui um delineado marrom. Deixando sempre retinho. Pronto. Eu trouxe mais pro meio do olho. Agora eu vou botar aqui esfumando essa bordinha. E agora eu não sei o que que eu faço. Devia ter assistido um vídeo, né? Mas, deixa eu ver. O que que eu vou fazer? Vou aplicar mais marrom. Vou tentar aplicar o marrom na pálpebra. Ai, que calor. Vamos lá. Vou aplicar o marronzinho na pálpebra. Coloquei o marrom mais pro meio do olho. Não sei se deu pra ver a diferença. Agora eu vou esfumar. Isso tudo. Aqui assim, pra não ficar nada marcado. E agora eu vou vir com um pretinho. vou aplicar bem rente aqui assim, ó. No delineado. Eu fiz um esfumado marrom bem quente. Depois coloquei marrom mais escuro e coloquei preto também. Eu vou tirar aqui só pra eu ver como que tá. Pronto. Ficou um mais baixo e o outro mais em cima, né? Mas, não tem problema. sempre fica meio borradinho. Então, agora eu vou voltar com o corretivo pra corrigir aqui, ó. Muito cuidado nessa hora, tá, gente? Vou aplicar com o pincel mais limpinho. Espalhar o corretivo aqui. Pra não fazer cagada. E sempre celular, né, gente? Porque eu acabei de aplicar um produto molhado numa pele que tá totalmente seca. Então, vou selar aqui embaixo onde eu apliquei. E pronto. Vou dar uma esfumadinha aqui de leve. Ficou assim o esfumado. E agora, o que que eu tô querendo fazer de diferente hoje nessa maquiagem? Aperto de baixo que eu nunca faço. Mas, como eu sei que o meu olho é chato, que às vezes ele vai ficar meio caído, eu não quero aplicar logo um preto. Então, eu vou dar uma limpadinha nesse pincel que eu usei. Vou dar uma limpadinha nesse paninho aqui que já tá sujo. Então, agora eu vou aplicar o mesmo marrom clarinho que eu apliquei no côntero. Eu vou aplicar embaixo pra ir construindo um esfumado também. Já dei uma limpada no pincel pra não fazer cagadinha. E esse pincel é bem fininho, tá? Eu vou, com o maior cuidado do mundo, meio que emendando o delineado que eu fiz de sombra aqui nessa parte de baixo dos cílios. E eu não vou chegar muito pra frente, eu quero que ele pare aqui no meio. Pronto. Vi que vai dar bom, então agora eu venho com o mais escuro, só um pouquinho, e vou fazendo mais. Gente do céu, suei horrores só pra fazer isso. Eu vou dar uma esfumadinha bem de leve, com o pincelzinho mais limpinho, só pra não ficar tão marcado. Prontinho, gente. É isso que eu vou fazer por enquanto, tá? Agora o tchau da maquiagem, vou usar a minha sombra da Bruna Tavares, esse tonzinho aqui, ó, porque os meus acessórios vão ser dourados, então eu vou aplicar bastante nesse espaço que tá sem sombra mesmo, então, vou aplicar aqui com o dedo mesmo, e ela é muito linda, ó, só um pouquinho, já dá um tchanzão, tchanzão, que isso, tchanzão. Vou aplicar bastante máscara de cílios agora, vou usar essa da Ruby Rose que eu tenho aqui em casa e essa daqui da Boticário, então agora vou ficar bastante tempo só pra ficar bem bonita e tampar essa maquiagem que eu fiz, brincadeira, mas é pra dar um efeito de cílios postiço mesmo, porque eu não vou aplicar, primeiro que eu não sei, segundo que, ah, sei lá, durante a festa eu acho que eu ficaria incomodada, então, prefiro não, sabe? Vou aplicar bastante, olhem a diferença que a máscara de cílios dá na maquiagem e eu nem terminei de aplicar, tá? Tô aplicando aqui várias camadas, primeiro, assim, sorte que meu cílio é grande, né? Segundo, tem que ter paciência, mas vou chegar lá. Vou aproveitar que essa máscara tem um aplicador bem pequeno e vou dar uma leve aplicada nos cílios de baixo pra ficar mais bonita a maquiagem. Pronto, por enquanto a maquiagem tá assim, ó, o olho ficou desse jeito. Gostei, vai. Tá salvando, tá dando certo por enquanto. Agora eu vou aplicar o meu batom. Primeiro, eu vou contornar os meus lábios, nossa, vou ter que apontar. E vou contornar aqui, ele não é do tom do meu batom, mas é o que temos. Vou aplicar o batom que está terrível, mas vamos ignorar, tá? Por favor. Deixa baixo. Ele é o único nude que eu tenho, o outro que eu tenho é vermelho, então não quero vermelho, pelo amor de Deus. Agora eu vou aplicar gloss, esse tom é o Pretzel da Ruby Rose. Prontinho, então, batom aplicado, o olho ficou assim, desse jeito. Não sei se a May queria ter feito algo diferente, mas melhor fazer o que eu já sei do que me atrasar muito, né? Eu vou dar um jeito nesse cabelo agora, vou fazer umas ondas, não sei se vou gravar para vocês, porque eu já devo estar muito atrasada. Então, deixa eu me arrumar aqui rapidinho, e depois eu mostro o meu look para vocês. Prontíssima, ondulei o cabelo, coloquei esse vestido da Shein, vocês já viram ele aqui no canal, eu acho ele muito bonito, eu só estava enjoada de usar ele, mas achei que ficou bom para a ocasião. coloquei esse salto dourado que eu ganhei da minha sogra, da Arezzo, que estava apertado nela, coloquei essa semijóia que eu recebi, esse anel também, coloquei o brinco e esse colar tudo da Poteri, vou colocar o cupom de desconto aqui para vocês, e essa bolsinha dourada para combinar com tudo. E é isso, estou indo, o Bruno já está chegando, gostei dessa produção em vocês. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make it. E meu filho é o que vai, que eu vou fazer, eu quero ir, que essa mulher me fale, com vida, e perfeita. Bom dia, hoje é domingo, eu cheguei em casa ontem, eram ontem, hoje, né, seis horas da manhã, dormi até meio dia, agora são duas e meia, eu já fiz a minha maquiagem, agora eu vou arrumar meu cabelo, porque eu vou fazer as fotos que eu queria ter feito ontem, hoje está um tempinho melhor, está abrindo o céu, está com o solzinho, então acho que vai dar certo, preciso fazer duas fotos, uma para a bolsa e uma para a joia, tudo para postar já, hoje é da bolsa e amanhã as das joias, então preciso fazer hoje mesmo, porque não tem outro dia. Mas é isso, já tomei um copinho de energético para ver se dou uma acordada, então bora. Acabamos de fazer as fotos, minha mãe me ajudou, e deu certo, hoje não choveu, não ficou nublado. Acabamos de fazer as fotos, cheguei em casa, e hoje foi mais tranquilo, porque não estava chovendo, não está muito nublado, e nós fomos em um lugar que era mais fácil, nós fomos na Matriz, que é uma igreja que tem no centro da cidade, que ela é bem antiga, então a estética deu certo, sabe? Eu estava procurando um fundo mais neutro, sem muito verde, porque eu gosto de tirar foto no fundo verde, mas eu tenho muita foto assim já, enfim, coloquei o negócio no braço, mas deu certo, porque aí na igreja, pelo menos, eu não atrapalho ninguém, tipo, na casa de ninguém, né? E não tem esse perigo de incomodar as pessoas. Enfim, vou tirar a maquiagem agora, depois eu vou almoçar, vou descansar um pouquinho, porque como eu cheguei muito tarde, e acordei, tipo, né gente, pós-festa, vocês me entendem, uma ressaquinha, eu estou com uma dor que sim, ó, atrás do olho, insuportável, mas fará certo. Eu vou tirar minha maquiagem com o Cris em óleo, e, nossa, ontem eu fiz arte aqui, sujei ele todo. Eu já comprei outro desse aqui, porque está acabando, e eu abri ele aqui, porque já está acabando. Hoje, eu preciso ainda lavar algumas roupas, para trabalhar durante a semana, organizar o meu quarto, e postar a foto da bolsa, vou ver qual que ficou boa. Minha mãe tirou várias fotos, eu falei para ela, mãe, tira sim, várias, para depois eu poder escolher. E aí, ela fez isso, tadinha gente, ela se esforçou bastante, e eu achei que as fotos ficaram muito boas. Vou tirar a maquiagem agora, então, almoçar, e fazer essas coisinhas que eu tenho que fazer, já que amanhã, volta a rotina normal, eu quero muito ir na academia, eu vou na faculdade, e é isso, tirar a maquiagem aqui. Vou lavar algumas blusas agora, algumas calças de tecido, vou usar esse sabão aqui, vocês sabem que eu gosto bastante, e vou usar também esse amaciante aqui, que é super cheiroso. Acabei de lavar as roupas, agora eu vou jantar, meus pais fizeram frango assado com batata, arroz e saladinha, e eu gosto mais da batata do que do frango em si, então coloquei um pedacinho de frango e muita batata. Acabei de tomar o meu banho, e agora eu vou aproveitar para fazer a minha rotina noturna junto com vocês, vou aplicar o desodorante restaurador de Amora, da Lefruite, que eu recebi e mostrei para vocês, e eu vou aplicar ele agora na parte da noite, porque como ele tem ácido hialurônico, ele hidrata, ele vai deixar a minha axila mais clara, então eu vou aplicar ele de noite, vou espirrar aqui, umas três de cada lado, o cheirinho dele é muito gostoso, foram mais, mas enfim, é muito cheiroso mesmo, e vou aproveitar para testar os produtos da Príncipe, junto com vocês, eu já usei o sabonete líquido, ele tem um cheirinho super gostoso, e não deixou a minha pele repuxando, minha pele está bem macia e limpa, então agora eu vou usar o creme reparador, calmante multi reparador, que é para ressecamento, sensação de desconforto, textura, e tonalidade regular, rápida absorção, vou aplicar ele então, aí o cheirinho desse desodorante é muito gostoso gente, muito mesmo, bem docinho, do jeitinho que eu gosto, vou aplicar assim ó, que eu acho mais fácil, gostei desse aplicador dele, tem um cheirinho de nada, cheiro de produto, sabe? Cheiro de produto, não tem um cheirinho assim, com fragrância nem nada, a textura é bem gostosa, lembra o da Quimi mesmo, eu tenho cupom de desconto, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na tela, para vocês aproveitarem também, gostei, vamos ver se ele vai dar uma secadinha, ele não é tão pegajoso, não deixa a pele pegajosa, e deixa a pele com vício, não dá aquela secada, sabe? Estou gostando, eu gosto de hidratante assim, vocês sabem né? Eu vou ficar usando ele durante essa semana, para dar o feedback para vocês, tá bom? E agora eu vou aplicar o Serum, que é para oleosidade, acne, tonalidade, textura irregular, poros dilatados, será que eu vou aplicar certo? Aqui está falando que reduz a incidência de acne, e o tamanho dos poros, diminui a oleosidade, uniformiza a tonalidade, e melhora a textura da pele, aplicar com os dedos, algumas gotas na face. Eu não sei se tinha que ser antes ou depois do hidratante, mas eu acho que é depois mesmo, né? Não sei agora, confundi. Aqui não fala nada, é anti-idade também. E eu acho muito legal esse aplicador deles, que é conta gotas, me lembra um remédio. Eu não sei aplicar isso, gente, não sei mesmo. Eu vou aplicar na mão, porque eu acho que eu já vi um vídeo falando pra não aplicar isso aqui no rosto, pra não contaminar. Não sei se está certo, mas eu vou colocar três gotinhas. Também não tem cheiro. Eu acho que apliquei muito. Vou espalhar. Pode espalhar pelo rosto todo, né? Então, eu vou espalhar aqui. Principalmente no nariz, que é pra poros deslatados, não, dilatados. Então, vai me ajudar muito nisso, que eu tenho bastante cravinho. É filamento sebáceo, né? Esses pontinhos pretos, eu tenho bastante. Então, pronto. Esse foi o meu skincare de hoje, meus produtinhos usados. Agora são dez e meia, eu já bati a minha meta de água. Eu tô na tentativa de tomar mais água. Principalmente no final de semana, porque eu esqueço de tomar água. Eu já falei pra vocês, né? Antes de dormir, eu quero mostrar uma comprinha que chegou aqui em casa, da Riachuelo. É uma bolsa que eu comprei pra faculdade. Quem acompanhou o vídeo de uma semana comigo, viu que eu tava sem bolsa pra ir na faculdade, porque a minha mochila estragou. E eu fiquei enrolando pra trocar o zíper. No final das contas, eu achei legal uma bolsa mesmo. Achei mais cara de faculdade, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu ainda não abri. Vou abrir junto com vocês, mas já avisando que eu sou uma negação, tá? Com essas caixas, eu nunca sei abrir direito. Tamanho de caixa, né, gente? Olha, gente, ela é assim, preta básica. Ela tem uns detalhes aqui, ó, mas ela é bem basiquinha, tá vendo? E ela cabe bastante coisa. Tem essa alça aqui, o zíper é prata, eu pensei que fosse preto. Mas tudo bem. Tem a alça maior, por dentro, vem lá os cartéis. e ela tem um bolso aqui de zíper, aqui assim, e tem dois bolsinhos aqui pra colocar as coisinhas. Gostei da minha bolsa nova pra faculdade. Bem mulher, né? Bem adulta. Bom, gente, percebi que eu não finalizei o vídeo, então vim aqui finalizar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, de passar esse final de semana comigo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra me ajudar. Vou deixar uma meta de 600 likes nesse vídeo. E depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Mas domingo foi o meu primeiro sintoma da dengue. Eu fiquei a semana inteira ruim. Enfim, já tô gravando uma semana comigo que eu vou contar mais detalhes do que aconteceu. E até o próximo vídeo, então. Tchau!